Estamos de volta, hoje é terça-feira, gente, último dia do mês de janeiro, mês que vem, fevereiro, é carnaval, Pedro Mariano, mas a gente tá aqui, firme e forte, com a nossa fantasia, trabalhando pra caramba pra gente aprender tudo que a gente tem direito, porque hoje também é o dia do seu direito. Estamos recebendo aqui o Renê Verniz, que é consultor de energia elétrica, tirando as nossas dúvidas e tem uma ligação ao vivo. Renê, alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala com a gente? É a Magia? Oi, Iná, tá falando de São José? Estou falando de São José. Oi, Linda, pode fazer sua pergunta. É, eu gostaria de fazer essa pergunta. Por exemplo, que tem pacientes, pessoas que são chamadas de aparelho pra sobrevivência, eu tenho, ele acabou de falar, que precisa de um lado médico. Sim. Então, o lado médico tem crédito na... Deixa eu te pedir só um favor, minha linda, fala um pouquinho mais distante do bocal, do telefone, pra gente entender melhor. Pelo que entendi até agora, você quer receber mais informações a respeito do corte de energia pra quem tem uma pessoa doente dentro de casa, é isso? Não, não é corte, é assim, porque falta muita energia no bairro. Ah, tá faltando, sim. Falta muita energia. Quando minha mãe saiu do hospital, ela saiu com o laudo pra levar na bandeirante, que ela depende de aparelhos, né, pra sobreviver. Sim. E quando eu vi o donário da bandeirante, eles falam que o que não tem no sistema, não tem nada no sistema, porque não foi entregue o documento médico. Foi entregue todo o documento, o laudo médico do Dr. Luiz, do Hospital Sul, da Clínica Sul do Parque Industrial. Você foi lá e entregou, e eles estão dizendo que não tem nada lá, é isso? É. Ok, vamos ver aí, Renê. Olha, eu acho que ela deve retornar lá na loja da bandeirante, era de São José. Não devia fazer, mas vou fazer. Procura a Janaína, que é a gerente lá, e diz pra ela que você... O Renê me mandou aqui. É, eu não tenho nada a ver com a bandeirante. Eu sei, eu tô te metendo no fundo. Mas eu sei que lá a gerente é a Janaína, procura ela lá e diz, olha, eu já entreguei o documento, tá aqui uma segunda via, por favor, né, me cadastre. E pega um protocolo disso. É isso que eu ia falar, um número, né? Um número do protocolo, que é a sua garantia. Então, tem que voltar lá, viu, Renê? Volta lá, mas não sai sem nada na mão, não. Entrega, fala, eu quero um protocolo que vocês receberam isso daí, tá? E na hora é feita essa inscrição? Faz na hora, isso preenche uma fichinha, deixa o documento lá. Lamentavelmente, ela diz que já foi, já fez e não foi atendida, né? Vai ter que ir de novo. Infelizmente, né? É muita sola de sapato nesse país. Bom, Renê tá aqui e você que tá aí ligado no Falando Nisso, também tá ligado na Rádio Nativa, né? Porque você pode faturar prêmios. Vamos até ele, vamos até os estúdios da Rádio Nativa. Quem é um cantor? Quem é um cantor bonitão? Quem é um cantor bonitão? Que coisa linda. Você toma banho demorado ou você toma banho lento? Eu tomo rapidinho. É? É. Na posição que chuveirinha em verão ou no friozinho? No friozinho. Olha aí. Não entendi. Toma não, filha, só botar lá em cima, verão, inverno. Canta modinho ou canta ópera? Canta o quê? Modinho ou ópera? Modinho ou ópera? Modinho rapidinho, de dois milhões. Marchinha. Só marchinha. Canta uns marchinhas lá de São Luís. E aí, Julinho, o que nós temos, meu querido? Mulher que demora, né? Meu Deus. Não demora, não. Demora, meu Deus. É que a gente se cuida mais. É que tem muito cabelo pra lavar. Eu quase tenho, né, menino? Diga lá. Ó, Rodrigo e Santa Fé. Rodrigo e Santa Fé? Isso. Nossa, esse CD tá muito legal. Pá de Pizza Hut. Nossa. Você, 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 você quer. Aquela pizza no final de semana, hein, Julinho? É, Julinho? Tá chacoalhando tudo, hein? E a gente só sabe o quê? É o cantor. Quem é o cantor? Quem é o cantor? Tá fácil, hein, Vivi? Dá uma dica. Ah, nossa, tá muito fácil. Pode falar, pode chamar. Alô? Alô, Julinho? Alô, você toma banho demorado ou rápido? Ah? Você toma banho demorado ou rápido? Ah, bem no vizinho. O que é que é isso? Só lava as partes. Ô, louco. Só lava as partes. Minha mãe falou que lavar só o sovaquinho e o pé. Ô, sabe o que tá cantando? É Vitor e Léo. Vitor e Léo. Parabéns. Olha que legal. Muito lindo, Julinho. O banho de gato é a melhor coisa que tem. É, o banho de gato é só no sábado. Rapidinho. Beijo no seu coração. Beijo. Coisa linda. Coisa linda. Coisa linda. Bom, a última paradinha aqui no Falando Nisso, como tá voando? Daqui a pouquinho a gente volta com os destaques do Banho de Cidade 2ª edição. E a gente vai saber, afinal de contas, o que realmente muda neste ano para o nosso bolso, Pedro Mariano. Vamos mandar um beijo antes. Quero mandar um abraço para minha família e para minha filha. Tchau.